Nesse vídeo, nós vamos falar sobre 50% da leitura de Flores para o Gernon, do Daniel Kiss. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o escritor, sobre o livro, e as percepções desse primeiro 50% dessa leitura, que eu já vou entregar aqui. Tô gostando bastante. Então, bora lá pro vídeo. Bem, como esse daqui é um vídeo para os membros, a gente já muda um pouquinho aqui. Não preciso dizer nada do que normalmente eu falo nos vídeos, né? Então, a gente vai poupar tempo e vai direto falar sobre esse livro aqui, que eu confesso que a leitura é um tanto quanto rápida. Mas antes de eu começar a falar exatamente sobre o livro, sobre Flores para o Gernon, sobre o Charlie, que a gente vai conhecer nesse livro, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o escritor, sobre o Daniel Kiss. Daniel Kiss, ele é um escritor aí do século passado, por assim dizer, né? Ele nasceu em 1927 e faleceu até recentemente, em 2014, né? Não fazia ideia, não também tinha tanto conhecimento assim a respeito do Daniel Kiss. Mas foi interessante, né? Saber aí que ele viveu uma grande parte da história, tanto lá na Guerra Mundial, como também, assim, as grandes mudanças que teve até, enfim, 8 anos atrás, né? E aí, a gente falando, né, que ele nasceu em 1927, ele é norte-americano, bem ali da nata, né? Entre aspas, por assim dizer, mas ele nasceu no Brooklyn, ali do lado de Nova York, no estado de Nova York. E, aos 17 anos, ele acabou largando a faculdade, eu acho que ele deveria estar começando ali a faculdade na época. E foi, se alistou, né? Foi para a Marinha aí ser comissário. E assim, ele permaneceu, acredito, ali na faixa de mais ou menos um ano, dois anos no máximo. Porque ele retornou para o Brooklyn e acabou se formando em psicologia. Aí, a gente também já começa a tirar alguns elementos do porquê dessa história. E até, principalmente, da precisão, né? Que ele coloca em alguns determinados momentos dessa história. Assim que formado, aos 23 anos, né, em psicologia, a gente pensa, poxa, ele vai abrir, sei lá, né, um consultório ou trabalhar numa empresa. Não, ele foi trabalhar em uma editora de revista. E aí, a gente já vê também a paixão dele por literatura, por livros, e na época, essa revista também publicava alguns quadrinhos. Então, ele começou sendo o editor, escrevendo ali alguns esboços ou até mesmo ali algumas resenhas para quadrinhos, principalmente voltado para terror, suspense, ficção científica, como a gente vê aqui neste livro. Uma curiosidade é que Flores para o Gernon foi uma das resenhas que ele acabou criando para essa revista. Porém, acabou não sendo muito levado a sério naquele momento, e ele entendeu que esse precisaria ser um projeto muito maior. Isso aconteceu em 1959, com a primeira publicação de Flores para o Gernon. E depois dessa publicação, várias adaptações, enfim, né, tornou aquele marco e o grande sucesso que Daniel Keyes acabou fazendo. E aí, com essas adaptações, uma que se tornou notável foi a de 1968, com o ator Cliff Hobson, que ganhou o Oscar de Melhor Ator ao interpretar o personagem principal do livro, que é o Charlie. Ao todo, Daniel Keyes acabou publicando ao longo de sua vida oito livros. Destes oito livros, infelizmente, nós só temos Flores para o Gernon. Mas eu gostaria de mencionar aqui em um dos livros dele, que nessas buscas, tentando descobrir um pouquinho mais sobre o autor, eu descobri que há um livro chamado The Minds of Billy Milligan. Esse livro, que traduzido, né, o nome diz, As Mentes de Billy Milligan, ele conta a história de um jovem que tem um transtorno de múltipla personalidade. Ao todo, são 24 personalidades, ou seja, 24 pessoas em uma só. E essas personalidades vão desde um professor até, por exemplo, um criminoso. Então, a gente vê aí vários cenários. É um livro que eu fiquei muito interessado para ler. E aí, Aleph, ajuda a nós, né, que é a editora que publicou esse livro. Publica também para a gente esse outro livro aí, do Daniel Keyes, que parece ser muito interessante. Vale ressaltar aqui um ponto que, inclusive, está escrito na introdução desse livro, é que Flores para o Gernon é considerado um clássico norte-americano, sendo uma leitura obrigatória e até mesmo estudado, pesquisado, junto às escolas e universidades americanas. E assim, até esse 50% de leitura, eu concordo que realmente ele é uma leitura obrigatória, não só para os norte-americanos, mas para todo mundo. Mas vamos lá falar um pouquinho sobre o livro, né, uma resenha aqui do livro, o que esse livro conta. Nesse livro, nós iremos conhecer Charlie, um homem de 32 anos que sofre de uma deficiência intelectual grave. Essa deficiência acaba fazendo com que ele esqueça as coisas, então ele tem dificuldade em aprender, não consegue ler, por exemplo, né. Um outro ponto é que ele não consegue também interpretar emoções de outras pessoas, então ele tem dificuldade nos relacionamentos ou até mesmo entender quando uma pessoa está sendo verdadeira ou querendo enganar ele. Mas aí, para resolver isso, ele é submetido a uma cirurgia experimental, que tem por objetivo deixar ele mais inteligente. E não é que essa cirurgia começa a dar certo? E aí, a gente vai acompanhando a cada avanço que ele tem, né, quanto ele vai ficando inteligente até o ponto que essa inteligência ultrapassa de toda e qualquer pessoa, até mesmo dos médicos que cuidam dele. E aí, Charlie começa então a questionar os relacionamentos da vida, as pessoas, ao passo que também ele começa a lembrar do seu passado, da sua infância, da sua adolescência, e seu relacionamento difícil com os pais, com a família, com os amigos, na escola e assim por diante. E aí, gostou desse enredo, desse gostinho do livro? Eu, sinceramente, lembro um pouquinho do que o livro falava, né, sobre isso, mas depois lendo, olha, deu um gostinho assim, não vejo a hora de terminar. E agora que eu fiz o vídeo, eu posso dar continuidade e quero terminar o quanto antes esse livro aqui. Agora, vamos para a parte de 50%, né, e aí essa parte eu vou falar um pouquinho das sensações que eu tive, do que eu achei dessa leitura. Inclusive, tem spoiler, mas assim, spoiler de 50%, ou seja, eu não sei o final ainda, não sei o que vai dar esse livro. Então, se você não liga de saber até a metade alguns pontos que eu vou citar aqui, permanece. Agora, se você se importar, gostou da história e quer começar a ler o livro, então a gente se despede aqui, e aí depois eu conto que você volte no vídeo e assista daqui pra frente. O primeiro ponto que eu tenho que observar nesse livro aqui, é que logo na primeira página, o que que nós temos? Um rato. E Stephen King me deixou atormentado, né, com ratos em livros, né, depois que eu li o primeiro conto de escuridão total sem estrelas, parece que tudo que eu leio tem sempre um rato lá, e não é à toa. Aqui também a gente vai ter um rato, e a gente vai ver que ele tem um papel bem importante mesmo aqui, nesse livro. Além disso, um outro ponto que a gente nota logo de cara, né, nas primeiras páginas, é que a deficiência intelectual grave que Charlie tem, faz com que ele tenha dificuldade na hora da escrita. Então é aquela coisa, né, de você ler palavras erradas e tentar ao mesmo tempo distinguir o que que as palavras significam. Eu já disse que também ao ler Misery, que tem uma experiência similar assim, com uma escrita um pouco atrapalhada, é algo que pra mim dificulta um pouco. Mas aqui eu entendi principalmente essa parte do livro, e eu acho que é bem interessante essa parte, porque, sinceramente, qual é o momento que Charlie deixou de escrever errado? A gente vai se acostumando também, né, com essa escrita errada, ao passo que ela vai sumindo aos poucos, e às vezes são só algumas palavras erradas que ele risca, e aí depois não tem mais isso. E aí dizer qual foi exatamente o momento em que ele deixou de escrever errado, sinceramente eu não sei. Eu precisaria voltar no livro e falar, ó, nesse dia X que ele deixou de escrever errado. Falando de escrita, o livro, ele é montado nesse formato de relatórios. O que eu achei que não foi nenhum incômodo, até porque a ideia dos relatórios era passar o que ele sentia. Então a gente pôde conhecer um pouquinho mais dos sentimentos dele, conhecer um pouquinho do passado dele, criar uma conexão com o personagem, através dos próprios relatórios que ele estava fazendo ali. E até os momentos em que ele talvez está pensando, tendo um sonho ou algo do tipo, é tão bem escrito e separado, que sinceramente não me causou nenhuma confusão. Então, de certa forma, eu gostei muito da forma como foi montado. E até a gente pensar que é um livro que já tem seus 60 anos de escrito, está muito bem escrito. Aproveitando da gente falar sobre essas questões de relatório e até mesmo da formação do Daniel Kiss, é que nesse ponto a gente vê o quanto ele, por mais que ele não seguiu a psicologia, ele colocou muito da psicologia nos livros dele. Então, a gente começa a observar o quanto o Daniel Kiss, não só talvez tenha pesquisado para esse livro, mas colocou a sua vivência mesmo na faculdade, o que ele aprendeu. Como, por exemplo, o teste de Rorschach, que ele coloca aqui como é feito, toda ali a circunstância em que é colocado. Então, achei isso muito legal a forma como ele colocou e também alguns conceitos que são colocados ao longo do livro. A gente vê muito que o livro discute essa questão do aprendizado versus dor, aprender com a dor. Então, quando ele está disputando ali junto com o rato, levar um choque toda hora. Quando ele vai ali ter uma consulta com aquele charlatão, né, que vai dizer que ele vai ficar mais inteligente com aquelas sessões. O médico cita para a mãe não ser rude com ele, não brigar com ele, porque ele vai, então, pensar que toda vez que ele for lá naquela consulta, ele vai apanhar. Ou então, a mãe dele vai brigar com ele. Então, a gente vê muito essas relações e que, querendo ou não, a gente aprende com isso, né. A gente vem de uma cultura, eu que sou um pouquinho mais velho, de uma cultura em que a cinta ficava atrás da porta, né. Então, era aquela relação de a gente aprender através da dor mesmo. E aqui, um outro ponto que eu achei muito legal, é quando ele coloca a questão de medo, né. Ah, você está com medo porque você agora entende as coisas. Ele fala, não, medo eu tinha quando eu ia para a escola e sabia que ia encontrar os colegas que, enfim, zoavam comigo. A minha mãe que me batia. Então, ele coloca essa relação de medo. Não é que agora que eu estou aprendendo as coisas que eu estou tendo medo. Eu tinha medo, realmente, de coisas que realmente davam medo. Eu achei sensacional esses pontos, sabe, que ele vai colocando ao longo do livro. E não foi à toa que eu fiz algumas muitas anotações, porque realmente tem muita coisa interessante nesse livro aqui. Bem, esse daqui é apenas 50% do livro. Tem muita coisa para acontecer ainda. Por mais que a gente lê um pouquinho mais de 50%, acho que deu aí uns 55%, mais ou menos, nessa primeira parte. Agora, a gente tem o restante para descobrir o que vai acontecer com esse homem. Até porque, pegar o ratinho e voltar embora para os Estados Unidos, eu espero que, pelo menos, ele consiga ter uma boa vida agora. E sem esse monte de gente que só está utilizando ele como um objeto para se promover. Então, estou torcendo aí para que Charlie dê tudo certo agora na vida dele. Bem, espero que tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de deixar o like aqui, para ajudar sempre o canal. E não esqueçam de deixar os comentários aqui. Se você já leu esse livro, se você ainda não leu e ficou agora curioso para ler. E também, quais foram as suas percepções durante a leitura desse 50%. Para a gente finalizar esse vídeo, eu gostaria de dar dois recados. O primeiro é que sempre nesse vídeo, na metade do mês, de 50% da leitura, eu vou trazer qual vai ser o livro do próximo mês. Que nesse mês foi escolhido através da enquete. Onde esse mês foi escolhido onde está Daisy Manson. Então, é um livro da trama. Eu, particularmente, até gostei que ele foi escolhido. Porque o livro que veio nesse mês, na caixinha da trama, ele é meio que continuação. Por mais que não é exatamente uma continuação, mas envolve o mesmo detetive que aparece primeiro nesse livro, né? Aí, da Cara Hunter. Então, até vou deixar para ler depois esse livro que veio agora, na caixinha da trama. Depois que eu ler onde está a Daisy Manson, aí eu leio o que veio agora, que é meio que continuação. O segundo recado é que eu acabei já dando um spoiler lá no nosso Stories, né? No Instagram. Que eu tenho um projeto pessoal que é ler livros de várias nacionalidades, de autores diferentes. Então, eu fiquei pensando de talvez a gente lançar uma proposta aí. De todo mês a gente escolher um autor de um destino diferente, de um país diferente. Um autor sul-coreano, um autor, sei lá, japonês, indiano, libanês. Enfim, a gente dá uma mesclada aí dos autores, pensando em livros para a gente conhecer culturas, escritas diferentes. E aí, querendo ou não, a gente conseguir montar um ano com diversas nacionalidades, diversos autores diferentes. É uma ideia. Mas, de qualquer forma, ainda a gente vai fazer algum sistema de votação. Mesmo que se for assim, né? A gente escolhe lá um destino. Ah, um autor libanês. Aí a gente pega uns dois autores, uns dois, três livros, e aí a gente vota nesses livros. É uma ideia que eu estou colocando aqui, mas também a gente pode continuar nesse formato. Então, comenta aqui embaixo o que vocês acham. Mais uma vez, muito obrigado para todo mundo que ficou até aqui no vídeo. Desejo a vocês uma ótima semana, um forte beijão. Nos vemos em breve. Até mais. Tchau.